Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Mano Max acabou caindo no mesmo squad do seu irmão de menor, cara. É isso mesmo, rapaziada. O Mano Max foi puxar ali uma partida e o seu irmãozinho estava telando ele. E os dois caíram juntos aí no CS Rank, beleza? Será que eles conseguiram levar a partida? Vai conferindo aí, mas antes deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Hoje o time é eu e o meu nome, eu te acompanho desde o começo, sou membro há seis meses e mando um salve. E aí, Ravena? O diário é 10 horas ou 10 e meia? Só tem 10 horas, não vai ser corujão. Só 10 horas? Beleza. É 10, 11 e afinal meia-noite. Mac. Deixa o like aí, gente. E aí, pai? O que você tá arrumando, Natan? É o Brian. Como que você caiu comigo? Como que você caiu comigo, Brian? Tá aí, ela é a torre. Tá dando a torre? Vai jogando de uma pesada. Eu só cago com o meu irmão. Vou tirar o tiro comigo. Você clicou ao mesmo tempo? Fica aí contra ou de jogar junto. E o Roblox? O Roblox só ganhou. Roblox eu tô treinando Free Fire agora. Ah, você vai ficar bom no Free Fire agora? Aham. Bora matar, pai. Bora ganhar então, pai. Eu não. Tá bugando? Ah, é a primeira vez que toca ele. Luta mandou 2 reais. Oi! Oi Lindo, esqueceu de me adiciona 115.534.786. Fechou a Luzinha, terminando aqui, já manda pro Ludo, tá? Ítalo Santos mandou 2 reais. S.L.V. Lenda, te acompanho desde o começo, sou membro há 6 meses, mano, salvo. É, não é meu cria. Não tá aparecendo mensagem pra mim, viado. Já manda o salvei pra pegar. Ô Brian. Só 2, só 2. É isso. Pai, erro do Brian. Que bonitinho! Que bonitinho! Não tá aparecendo lá o pico, vou ter que arrumar. Ô Mano Max, aqui é o Slope lá, eu ponho o Mano Max lá, que mandou o pico lá, que eu queria que você recarregasse pra mim. Aí eu acho que você esqueceu, mas você pode fazer isso, por favor? Infelizmente o game ali do irmão do Mano Max acabou fechando. Claro, terminando aqui eu já recarrego, vai querer quantos? Dini 75 mandou 2 reais. Fala, gente. Fala, cavalo. Já fez as pazes com o beçulho. Saudade das resenhas. Não tem resenha não, cara, era bostado, era forçação. Precisa ver o cara que ela tá me ignorando, então aí acabou agora. Não fala se não é não, que ela tem uma banha, velho. Nossa, da Cruz. Confunde não, tá, xará? Confunde não que é eu. Cai que é o jogo do Brand, velho. Deve tá tristinho, tadinho. Tadinho, eu tô gravando. Double kill. Procurar uma mulher não consegue espagadear Viado, o pior é que Já tomei um fora ali já, mano Mais cedo, acho que não vou conseguir não Deixa eu ver quando você consegue do branco O PC desligou O PC desligou do menor, viado Eu não sei por que você se foi Tiro, tiro Não solta, não solta Valeu Um tiro, viado Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Pega, um tiro, um tiro Um tiro, outro Pega, tio nosso Boa, vapo no brasileiro Valeu 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 Não só faz live É isso aí mesmo É isso aí É isso mesmo Minha foda Eu só faço live Caralho O cara me perguntou sério E minha foda Isso aí eu só faço live Toma no seu Xara Maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. O Mano Max depois não jogou mais com ele, né? Porque ele foi ali jogar o campeonato. Ele tinha entrado no CS só para dar aquela aquecida. E pelo que eu vi aí, o Mano Max tem dois irmãos, cara. Olha só que legal. Um deles eu já tinha visto, só que eu não sei o nome não. Já fiz uma clipada que um deles apareceu aqui no vídeo, tá certo, rapaziada? E agora, o Mano Max jogou ali e tudo mais. Porém, eu já vi o irmão dele também jogando com ele. Se eu não me engano, um campeonato, cara. Eu acho que foi isso aí. Jogando um diário lá, o Mano Max tinha chamado ele. E o PC do menor acabou aí desligando, né? O Mano Max foi até ver lá o que tinha acontecido. E o PC tinha desligado. Sendo assim, ele foi quitado aí da partida. E o Mano Max disse também que nem está falando mais com o Pelezinho, né? Ele disse ali que o Pelezinho nem responde ele mais, rapaziada. E falou que não quer mais ver esse nome na live dele. Então, parem de florar isso daí, beleza? E uma coisa, cara. O canal do Mano Max está aqui na descrição. Tem muita gente que vê as clipadas aqui e fica perguntando aonde o pessoal faz live. Eu sempre deixo na descrição, beleza, rapaziada? Então, passa lá, dá aquela moral e muito obrigado aí pela meta batida de 370k. Muito obrigado mesmo, pessoal. Apoiou bastante. O canal só está crescendo. Tamo junto. Hoje ainda, né? Pode sair mais um vídeo aqui no canal. Então, fique ligado. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.